Olá, torcida palmeirense. Boa tarde. Então, o pessoal está na pressão, está colocando a culpa no técnico, nosso Abel, Abel Ferreira. Eu não sei, eu não compartilho dessa ideia. Na minha opinião, sei lá, está parecendo que o grupo está rachado. O Dudu, desde que voltou, só fez uma partida boa contra o São Paulo. De lá para cá não jogou bem mais, ele não está decidindo o jogo. Ele não está fazendo igual o Gabigol que entra, faz gol, ou o próprio jogador do Corinthians ontem, o Roger Guedes, que fez gol. Então, ele não está decidindo o jogo. Ele tem que decidir, pelo que ele ganha, pela bagagem dele, ele tem que decidir o jogo. O jogo é assim, ele tem que estar decidindo. Ele, o Rony também, que está muito mal, faz tempo. Daí você pega o melhorzinho que a gente está tendo, é o Wesley. Mas o que acontece, o Wesley faz jogada, chega lá, não tem quem faça o gol. Quem vai fazer o gol? A bola chega no Davidson, nada. A bola chega no Luiz Adriano, nada. Então, a gente está sofrendo por causa disso. O que acontece, o lateral direito nosso, Marco Rocha, ele é um bom jogador, mas já não é novo e quando ele joga, o time joga melhor. Daí você põe qualquer outro que põe o Mike ou você põe o menino, não consegue. Então, na realidade, estamos sem lateral direito. Na realidade, a gente precisa de um centroavante bom, né? E precisa achar a posição do Dudu, ver se Dudu quer jogar ou não. A gente precisa também de quê? O Rony. O Rony tem que voltar a ser aquele Rony que era. Agora, o Dudu voltou, ninguém mais joga. O que acontece? Nem ele. Daí não tem condições de ganhar jogo assim. Então, a culpa, na minha opinião, não é do técnico, entendeu? Tchau, tchau.